A Polícia Militar apreendeu hoje na cidade um adolescente de 15 anos. O jovem é suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio na última sexta-feira, dia 15, no bairro Nova Esperança. A vítima é Edmilson dos Santos de Jesus, de 30 anos, assassinado por disparos de arma de fogo na frente da filha e da enteada. Ele ia levar as crianças para a escola e foi surpreendido. No dia dos fatos, o suspeito teria se escondido em uma oficina mecânica. Denúncias anônimas ajudaram a PM a fazer a apreensão. O suspeito disse aos militares que o matou porque Edmilson teria feito ameaças a ele um dia antes. Celular, quantidade de drogas e dinheiro foram apreendidos. Um outro rapaz de 18 anos também foi detido.